Em setembro, a BorgWarner iniciou a produção de turbocompressores de última geração da série B70H na fábrica de Itatiba, interior de São Paulo. A tecnologia de rolamento Balbering, pensada inicialmente para os carros da Fórmula Indy, chega para o mercado de caminhões extra pesados e também de ônibus para longas distâncias rodoviárias e grandes potências. O sistema também está sendo lançado em outros mercados quase que simultaneamente, provando que o Brasil está recebendo uma tecnologia de ponta neste momento. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz, vou explicar para vocês rapidamente o que é o Balbering e trago também uma entrevista exclusiva com o Wilson Lintini, diretor-geral da BorgWarner. A tecnologia Balbering é um sistema de rolamentos nos mancais do turbocompressor que permite um aumento de eficiência da turbina, reduzindo ainda mais o consumo de combustível. O sistema também melhora a resposta transiente, o tempo de torque, que reflete em uma resposta mais ágil do motor e, consequentemente, numa melhor dirigibilidade. Bem como também melhora a capacidade de carga do turbo, proporcionando maior durabilidade. Basicamente, o Balbering foi desenvolvido para o mercado de extra-pesados hoje no Brasil. Originalmente, é uma das tecnologias aplicadas na Fórmula Indy, mas nós estamos agora implementando e iniciando nossa produção para o mercado de extra-pesados. E qual que é o tamanho desse mercado quando ele tiver a pleno vapor? A pleno vapor, eu diria que o mercado de extra-pesados hoje vai gerar em torno de quê? Vamos falar de uns 50 mil veículos por aí, ou 40, 50 mil veículos, né? Mas a aplicação está agora ainda mais específica para um determinado nicho apenas, né? Sim, mas você está falando de todo o segmento extra-pesado. Qual que é o tamanho do segmento para o Balbering? Bom, não existe segmento para o Balbering. Ele pode ser aplicado em qualquer um dos segmentos que você queira por determinação do cliente. Ou seja, se o cliente quiser uma aplicação com um caminhão mais leve, ele também pode ter um Balbering com um caminhão mais leve. Então, eu diria o seguinte, inicialmente, o requisito de cliente, ele está sendo utilizado no extra-pesado, mas ele também pode ser utilizado em outras aplicações. Conta para a gente sobre o desenvolvimento. Quanto tempo começou? Há quanto tempo começou? Quanto tempo durou? Por que ele está sendo lançado agora somente com a geração Orus 6? Ele poderia ter chegado antes? Há um momento certo para ele? Investimento em fábrica? Está sendo feito aqui em Itatiba, né? Sim. Esse é um desenvolvimento que leva, em média, de dois anos e meio a três anos para ser trabalhado, em conjunto com o nosso cliente. Todo esse desenvolvimento foi feito basicamente em conjunto com a nossa fábrica em Bradford. Ou seja, é um desenvolvimento em conjunto, porque também é uma aplicação que temos externamente, no exterior. A nossa planta irá produzir, foi o frente dos investimentos em máquinas e equipamentos aqui também, para a gente poder produzir. E todo esse início começou com a necessidade que nós temos hoje, obviamente, de melhorar performance e reduzir emissões. Então, a gente trouxe esse desenvolvimento para atender justamente a demanda desse cliente em específico. De dois clientes, na verdade, em específico. Dois clientes do Extra Pesado aqui no Brasil. Extra Pesado em específico, exatamente. Tá certo. Eu não posso nem perguntar quem que é para você, né? Não, nesse momento eu não posso divulgar para você. Tá certo. O que você pode falar para a gente sobre essa tecnologia, em linhas gerais, para o nosso público entender como que ela funciona, o que é o Balberring. A gente já sabe que é para um segmento de caminhos extra pesados. Pode ser usado também para ônibus. Também pode ser utilizado em qualquer aplicação. Na verdade, a tecnologia do Balberring é uma tecnologia que ajuda, basicamente, vamos falar assim, em linguagens menos técnicas, para que as pessoas possam entender. Eu reduzo o atrito que existe dentro dos componentes do turbo. A partir do momento que eu reduzo o atrito, eu inicio o movimento de atuação do turbo antes. E isso faz com que eu sinta a potência antes na hora de trabalhar, de dirigir meu caminhão. Basicamente é isso. Ou seja, você joga o torque... Eu jogo o torque, eu entro com o torque em menor rotação. Em menor rotação. Através do quê? Do sistema de mancais. Em vez de ter um sistema apenas lubrificado via óleo, eu tenho um sistema de mancais, que seria o que a gente chamaria de rolamentos. Aquela coisa do carrinho de rolimã, vamos falar assim? Lembra do carrinho de rolimã? O carrinho de rolimã não tinha rolamentos. Você introduz esse rolamento dentro do mancal do turbo, e esse mancal do turbo praticamente passa a ser o quê? Porque tem uma inércia, tem um atrito menor, consequentemente faz com que a gente rompa a inércia de movimento antes, atuando assim o turbo a uma rotação mais baixa. E você tem esse... O turbo tem esse comportamento para chegar a um torque mais alto antes, em menos tempo, mas como que é o comportamento dele na estrada mesmo, quando ele já chega no topo, ele mantém ou a... Todo turbo vai acontecer isso, né? Ele chega... Hoje, o que se busca muito é realmente começar a curva de torque antecipadamente. Então ele começa a turva de torque antecipadamente, depois ele vai manter essa curva de torque, e obviamente no final ele tem, como qualquer outro turbo, ele vai ter... A hora que ele chega no final da linha de potência, ele perde um pouco do torque também. Mas aí ele está trabalhando no regime de potência, não no regime de torque. Então quando a montadora fala em curva plana para ter melhor desempenho, esse equipamento ele é fundamental para chegar nesse... Ele chega antes da curva plana, vamos dizer assim. Tá certo. O que mais que você pode falar para a gente sobre o Balberman? Bom, acho que tecnicamente é isso a explicação do Balberman. Essa é uma aplicação nova, nós estamos trazendo obviamente a montagem aqui para o Brasil, na nossa fábrica. A gente espera que isso seja um sucesso de aplicação dos nossos clientes, e que a gente possa ter outros clientes com a mesma aplicação também. E ela já começou agora em setembro, né? Começamos a produzir em setembro, e obviamente devemos ter um rampado de produção aí, e essa é uma aplicação muito diferente, muito diferenciada com uma tecnologia, eu diria, bem avançada em relação às outras tecnologias que nós temos. Mudando um pouco de assunto, falando em eletromobilidade, nos últimos anos a BorgWarner fez uma série de movimentos e aquisições de empresas, já pensando nesse futuro que a gente está vendo que está cada vez mais plausível, cada vez mais parte da realidade do mundo. Certo. Em mercados mais avançados mais rapidamente, mas a gente já vê algumas coisas aqui no Brasil também. Qual que é esse mercado de eletromobilidade para o Brasil? O que a BorgWarner vai fazer em termos de eletromobilidade? O que é um turbo elétrico? Vocês vão entrar com motores elétricos também? Onde que vocês vão se posicionar na eletromobilidade? Eu acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho. Eu acho que a matriz energética do Brasil é uma matriz muito vasta e é uma matriz que permite várias combinações. O primeiro ponto que eu vejo da matriz energética do Brasil é assim. A BorgWarner já está investindo em uma fábrica aqui no Brasil de eletromobilidade, de baterias. Essa fábrica de baterias tem por finalidade operacional no mercado local, mas eu entendo que a gente deve começar muito, no Brasil principalmente, deve começar muito através de caminhões urbanos. Por quê? Por causa da infraestrutura. Ou seja, você tem condição de parar o caminhão na garagem, de abastecer o caminhão na garagem e depois retornar a sua utilização no dia seguinte com o caminhão plenamente carregado. A gente está preparado, é lógico, para introduzir qualquer uma dessas tecnologias no futuro. O que eu vejo hoje, como a matriz energética que o Brasil tem, eu vejo uma transição entre o carro aspirado com o carro turbo, depois talvez com o carro híbrido, depois com o carro híbrido com uma tecnologia de biocombustível, que talvez essa seria talvez a mais, eu diria assim, a mais limpa de todas as tecnologias, uma imobilização mais um carro a etanol, por exemplo, e mais algumas no futuro, carros com baterias elétricas. Aí eu vejo que essa transição é que vai determinar, o que vai determinar essa transição vai ser a infraestrutura do país e também a demanda das montadoras, que para mim é fundamental que a gente tenha, lógico, o entendimento do que o nosso cliente vai querer para esse mercado no futuro. A gente vê que na Europa, por exemplo, a própria União Europeia já está regulamentando o segmento de eletromobilidade e já com metas bastante ousadas, inclusive, para virar a chave e eletrificar tudo. No Brasil não tem, mas as montadoras que estão aqui, em sua maioria, são europeias. Vai ter tempo de desenvolvimento ainda para veículos a combustão aqui? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu vejo hoje o Brasil entrando fortemente com tubos de compressores, por exemplo, que já é uma tecnologia muito mais limpa do que a tecnologia do motor aspirado. Então eu acho que a gente tem um longo caminho ainda dentro da combustão, depois passando novamente por hibridização e talvez chegando a veículos elétricos, obviamente, no futuro, no futuro. Eu acho que o Brasil e o Índia estão atrás um pouquinho do que acontece na Europa e estão atrás do que acontece, por exemplo, na China e nos Estados Unidos. Hoje, quando a gente olha para a emissão de CO2 dentro do mercado local, nossos veículos geram 13% apenas do nosso emissão de CO2, sendo que 90% vem do transporte rodoviário. Então não é um valor tão alto assim. Na Europa é muito maior. Então eu vejo que o Brasil ainda tem espaço, sim, maior dentro do portfólio de combustão. Informações sobre tecnologias de última geração você encontra onde? Aqui no canal Emited, para não perder nada, nenhuma novidade. Já clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. Emited, a mobilidade do futuro. Falou!